Se você tá em busca de uma oportunidade de pós-graduação à distância, gratuita, de Universidade Federal, esse vídeo é pra você. A Universidade Federal do Mato Grosso Lunson Edital agora com uma pós-graduação maneiríssima pra quem tá afim de aprender mais sobre design educacional e pode ser a sua chance de dar aquela turbirada no seu currículo e na sua carreira. Vambora lá conferir. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Real, o canal de Conta Tudo, sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. E vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal, acompanhando geralmente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui. Contudo que você precisa pra se capacitar, dar aquela turbirada no seu currículo e também colocar tudo isso em prática no mercado de trabalho. Meus amigos, vim trazer mais uma chance de pós-graduação. Já avisei nos vídeos anteriores, vou avisar nesse de novo, pra quem tá em busca de pós ou graduação pra esse ano ou pro ano de 2025, ativa o sininho, meus amigos. Porque agora, pro final de setembro, começo de outubro, tem muitos, mas muitos editais sendo lançados, muitos mesmo. Essa pode ser a sua chance de não perder uma oportunidade assim como essa, de se pós-graduar à distância de forma gratuita em Universidade Federal, que a gente sabe que tem um peso extra aí pro seu currículo. E no caso do vídeo de hoje, a pós que a gente vai falar é uma pós-graduação em design educacional, achei muito bacana. Essa área de design instrucional, design pra educação, tem bastante espaço no mercado, tá crescendo bastante também, em especial porque diversas empresas acabam contratando profissionais desse tipo pra produzir treinamentos internos, pra poder melhorar e capacitar seus funcionários, então sempre tem vaga. Pode dar uma olhada aí no LinkedIn, pode dar uma olhada no Google Vaga, vocês vão encontrar sempre possibilidade de emprego pra essa área. E nesse caso, se você se interessar e quiser se especializar, a Universidade Federal do Mato Grosso tá ofertando 64 vagas no modelo ampla concorrência pra uma pós-graduação maneiríssima justamente nesse tema. A seleção fica com as inscrições abertas até o dia 4 de outubro. A única coisa que você vai pagar ao longo de todo esse processo de pós-graduação à distância em Universidade Federal vai ser uma taxa pra poder participar justamente desse processo seletivo no valor de R$ 90,00. Depois disso você não paga nada, nem pra poder fazer a sua matrícula, pra cursar, pra poder pegar o seu diploma no final, paga mais nada mesmo e ainda ganha um diploma de Universidade Federal muito, mas muito bacana. Vambora lá então, já conferir os detalhes desse edital, ver como é que faz pra se inscrever, ver também como é que funciona esse modelo à distância da Universidade Federal do Mato Grosso pra vocês já conseguirem fazer a inscrição de vocês sem nenhum tipo de dúvida. Já adianto que o link pra acessar tudo que eu for mostrar vai estar na descrição do vídeo e na descrição do vídeo você também encontra indicação de outros cursos show de bola. Super recomendados aqui pelo canal pra quem tá querendo dar aquela turbinada no currículo e na carreira, tá? Vambora lá conferir. Galerinha, vou mostrar pra vocês todos os detalhes dessa pós-graduação maneiríssima da Universidade Federal do Mato Grosso que é uma especialização em design educacional, meus amigos. Oportunidade gratuita pra quem tem interesse em fazer esse tipo de pós-graduação na educação à distância. Tá com 64 vagas abertas agora com seleção por ordem de inscrição. Muito show, né? A única taxa que você vai pagar ao longo de todo o processo é uma taxa de 90 reais pra poder se inscrever e depois mais nada. Vambora então que eu já vou mostrar pra vocês aqui o edital. Meus amigos, aqui tem todos os detalhes. São vagas remanescentes, tá? Esse edital foi lançado no comecinho de agosto com as inscrições até setembro. Sobraram vagas e por isso eles abriram mais um edital pra quem tem interesse em fazer essa especialização em design educacional na modalidade de educação à distância no âmbito da Universidade Aberta do Brasil. O processo seletivo vai ter as seguintes etapas, que são a inscrição online, aí você vai enviar a documentação comprobatória e é isso, tá bom? Essa documentação que vai ser o que vai classificar e eliminar os candidatos e depois você já pode fazer a matrícula se for selecionado aí nessa segunda etapa. Pra poder participar, você precisa ter um diploma de graduação de qualquer curso, tá? Não precisa necessariamente ser da área de educação, ser da área de design. Não tem essa necessidade, basta ter o diploma de conclusão de graduação, até mesmo uma declaração ou testado de colação de grau se essa data foi inferior a um ano, tá? Então aceitam até isso aqui. No total, são 64 vagas, tá? Pra parte de ampla concorrência. E aqui tem toda a documentação que você tem que anexar. Tem aqui detalhes também da distribuição das vagas, tá? Com detalhes aqui de polos, quantidade de vagas remanescentes. E aqui embaixo você consegue ver todas as etapas, tá bom? O cronograma completo desse processo seletivo. Então, inscrições disponíveis até o dia 4 de outubro e a divulgação do resultado final já no dia 11 de outubro mesmo também. Na hora de se inscrever, você tem que escolher apenas um dos polos, tá? Eles já falam isso por aqui. E falam também da taxa de inscrição no valor de R$90,00 sem isenção, tá? Não aceitam isenção pra esse edital em específico, acho que por ser um edital de vagas remanescentes. E aí, meus amigos, aqui no ponto 9, eles mostram todos os detalhes de como é que você vai fazer pra preencher o formulário e anexar lá toda a documentação comprobatória pra você conseguir se inscrever, tá bom? Então tem aqui, ó, passo a passo de tudo que você precisa saber, até mesmo se tiver alguma dificuldade, tiver esquecido a senha, eles mostram aqui tudo certinho. E mostram também o que você tem que colocar, né, como documento pra comprovar, nesse caso aqui, que você possui curso de graduação. E aí, meus amigos, com base nisso, as vagas vão ser preenchidas, tá bom? Por ordem de inscrição dentro do número de vagas. Então, se você se inscreveu e tem o requisito básico pra conseguir uma dessas vagas, a vaga vai ser sua. É isso, basicamente isso. A matrícula vai ser feita automaticamente, tá? Com a mesma documentação que você usou pra poder fazer a sua inscrição. E o restante tudo vai ser comunicado por e-mail, não precisa ir presencialmente lá pra poder realizar nenhum desses processos. Meus amigos, um ponto importante que eles já apontuam aqui é que podem acontecer alguns encontros presenciais, tá bom? Então, eles vão avisar isso previamente no ambiente virtual de aprendizagem. Mas aqui também vocês podem perceber que eles não utilizam a palavra obrigatório. Em alguns editais isso aparece. E quando isso aparece, não tem muito pra onde fugir. Mas aqui, não tem. Então, assim, vai ser previamente avisado, mas não falam necessariamente que vai ser um encontro obrigatório. Então, tem esse ponto aí pra vocês prestarem atenção. E falam também que você precisa, né, ter disponibilidade pra se dedicar ao curso, já que vai ser feito no modelo AD. E do edital é basicamente isso, tá, meus amigos? Aqui embaixo tem um anexo com a lista de todos os polos, com e-mail, telefone, com tudo que você precisa saber. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode enviar pra eles também, tá? Pode mandar mensagem, pode ligar, até mesmo com horário de funcionamento completo. E pra fazer a sua inscrição, você vai clicar aqui em link pra inscrição. E aqui você consegue fazer a sua inscrição, tá bom? Ó, ainda tem quatro vagas aqui pra um desses polos, duas pra esse e mais duas pra esse outro. Como eu falei pra vocês, é por ordem de inscrição. Então, se você cumpre o requisito, você pode se inscrever e pronto, a vaga vai ser sua, tá? Então, corre, porque das 64 vagas, ó, temos aqui oito ainda disponíveis. Então, corre, porque eu tenho certeza que uma delas pode ser sua e vale muito a pena tentar. Clica aqui no maisinho pra poder se inscrever. É só você selecionar aqui, ó, inscrição. Coloca o seu CPF. Clica aqui pra poder verificar. E você consegue, sem problema nenhum, gerar o boleto, pagar o boleto. E depois disso, preencher todos os formulários, anexando a documentação. E torcer pra ser um dos selecionados pra essa pós show de bola em design educacional. Aproveitem essa chance. Então, foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de fazer essa pós-graduação maneiríssima em design educacional. Ofertada por Universidade Federal. Muito, mas muito maneira. Já deixe seu joinha aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E se você conhece alguém que também vai se interessar por uma pós como essa, já manda esse vídeo pra pessoa. Meus amigos, lembrando que os comentários estão sempre abertos pra sugestões de temas que vocês queiram ver por aqui. Então, pode ser uma pós-graduação, pode ser uma graduação, curso técnico, cursos livres. Qualquer coisa nesse estilo que a gente traga por aqui. Me conta aqui nos comentários que eu vou ficar de olho. E vou buscar exatamente esse edital que você tá querendo. E assim que eu encontrar, eu trarei por aqui em vídeo. Tá bom? Então, comenta aqui. Tô sempre de olho. Quem comenta logo que o vídeo sai, sempre ganha coraçãozinho e eu sempre respondo. Até mais, amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho